Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Noifogame, de Manique falando. Então galera, tô com esse notebook aqui da Positivo, né, do nosso inscrito Rafael. Rafael não, Alex, aliás. Sempre esqueço o nome dele. É um Positivo Premium, galera. Tá vendo o branquinho aí, ó? Hoje a gente tá tentando fazer reparo nele, ó. Pra ser mais específico, deixa eu pegar aqui o modelo dele exato pra vocês. É um modelo Positivo Premium. Cadê? 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 É só tá Positivo Premium, galera. Então, no Noifogame, deixa eu ver se tá na outra parte ali. Não, é um Positivo Premium, galera. Esse branquinho aqui é o processador Celeron. Eu vou botar na descrição o modelo dele certinho, beleza? Então, tira a placa dele aqui. E ele tá com o seguinte problema, pessoal. Você liga ele. Ele dá a luzinha amarela aqui, normal. Quando você tenta ligar ele, ó, olha o que acontece. Ele dá duas luzes verde e volta pra amarelo. Beleza? Então, eu tirei já a placa aqui. Eu tô identificando aqui, galera, algumas anomalias na placa. Primeira coisa, esse capacitorzinho aqui, ó. Eu fiz a medição dele. Esse aqui, ó. Tá apresentando problema. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele agora da placa, tá? Pra poder medir fora da placa. Vou fazer a medição dele e vou ver se ele realmente tá com problema. Se for, eu vou fazer a substituição dele, beleza? Pra ver se volta. Aí, ó. A placa tá assim. Tá amarelo. Tá amarela. Aliás, ó. Vou ligar aqui, ó. Cadê? Liguei. Ele pisca duas vezes, ó. Verde, verde, amarelo. Tá? Agora eu vou tirar ele e vou fazer a medição aqui na placa. Já volta aí. Beleza? A dicasinha aí. Se der certo, show. Se não der, a gente vai mais aprofundo na placa. Galera, uma pequena correção. É aqui, ó. Nesse aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Onde tá C... 518 aqui, ó. Esse aqui, ó. Não tá legal. Tá? Esse pequenininho aqui. Beleza? Eu vou dissolver ele aqui rapidinho e já volto. Aí, galera. Capacitor removido com sucesso. Tá vendo? Olha o tamanzinho do danado, fi. É muito pequeno esse capacitor, galera. Olha ali. Se não fosse pelo semicroscópio aqui, pessoal, ficaria difícil de ver, ó. Tá vendo? Ele é esse filetinho aqui, ó. Que vocês tão vendo aqui, ó. Olha o tamanzinho dele, galera. Olha o tamanzinho. Coisa só pra ver no microscópio mesmo, beleza? Aqui tá a placa. Então, galera. Tirei ele aqui, ó. Como vocês podem ver, tá? Agora tem que soltar outro no lugar. Deixa a câmera focar aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó. É o C... 518, galera. Tá removido. Ó, tirei. Tá? É... E o curto da placa sumiu. Vou mostrar aqui pra vocês. Que ele era o grande causador. E olha que eu fiz a medição, galera. Na... Na placa, hein. Deu ruim. Mesmo assim, eu tirei ele só pra fazer a medição mesmo. Pra medir, pra ver se realmente tava ruim. E já de cara, já. Deu pra ver que tava ruim. Ó. Acendeu aqui, ó. Acendeu aqui, tá? A ledzinha. Agora eu vou ligar aqui a placa aqui, ó. Ligou? Não, ligou não. Calma aí. Gostei. É que é difícil um pouco com a mão, galera. Aí, ó. Já ligou já. Tá vendo? Já não apiscou mais, ó. Aí, ó. Então... Vou desligar aqui que tá... Tá sem processador, galera. Tá sem... Deixa eu ver. Esquentou o processador pra caramba já. Tá? Então já identificamos o nosso problema. O problema aí nessa placa-mãe. Que ocasionou esse problema aí de... Acende a luz verde aí. Pisca duas vezes e... E desliga, volta pra laranja. E se capacitou aqui, galera, ó. É o C... C512, ó. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou ver na placa-mãe sucata ali. E vamos ver se a gente consegue... Colocar ele aí no lugar aí. Vamos ver se vai funcionar... Certinho, beleza? Aí, galera. Agora pra soldar. Olha a tristeza que é pra pegar, filho. Isso aqui, ó. O... O microscópio tá carregando. Primeira vez que... Uma das primeiras vezes que eu boto o microscópio pra carregar, galera. É, ó. Pegar na pontinha assim, ó. Colocar lá e soldar, filho. Colocar aqui, ó. Eita, missão difícil, hein? Tá aí, ó. Prontinho, galera. Já soldei no lugar. Aí, ó. Tá aí o nosso carinha aí, ó. O C518, tá? Caraca, mano. O negócio some aqui, ó. Aqui, ó. Mostrar melhor pra vocês. Aqui, ó. O carinha aqui, ó. Soldadinho no lugar. Pã, bonitinho. Tá vendo? Ó, ó. Ó, ó. Tá meio tortinho, mas... O importante é soldar. Tá aí. Agora vamos dar um teste, teste driver. Pra ver se vai funcionar. Coloquei aqui. Acendeu a luz. Não deu nenhum track. Agora vamos... Ligar aqui. Nada. Vou botar aqui mais. Ó. Já ligou, já. Pode ligar porque tá sem memória. Tá sem... Tá sem nada. Mas já ligou, já. Tá vendo, galera? Ligou tudo certinho. Agora eu vou dar... Só botar ele aqui no lugar. Botar o... A memória. Só pra ver se vai ligar, beleza? Mas, aparentemente, o problema já foi resolvido. Só que não, galera. Não resolveu o problema, beleza? Infelizmente, o... Só mudou o sintoma do... Do... Do problema da placa, tá? Eu fui, dissoldei o capacitor. Realmente, o capacitor estava ruim. Quando eu coloquei na placa, ele mudou os sintomas da placa. A placa ligava tudo direitinho. Mas depois ela fazia... Ficava um tempinho aceso e depois desligava. Então, infelizmente, não resolveu o problema, beleza? Eu cantei vitória antes do tempo. Mas, pra você que é técnico de informática, sabe como resolver esse problema, ajuda nós aí. Bota na descrição o que pode ser, beleza? Quem sabe a gente, no próximo vídeo, pode usar essa dica que você deu e possa resolver o problema, tá? Alex, você vai ter que esperar um pouquinho. O teu notebook não foi resolvido. Pelo seguinte fato, galera. Deus está lá gravando lá em loja, né? Eu estava gravando o vídeo, fazendo reparo. Tinha outros afazeres aí. O que eu fiz, galera? Eu deixei lá e falei, ah, já está resolvido. Beleza, vou deixar aqui no cantinho. E quando eu chegar, eu monto ele, né? Tudo direitinho. Só que, galera, quando eu fui montar ele, fui montar, fui fazer o teste. Infelizmente, eu vi assim, olhei e falei, caraca, ele está ligando. Ah, beleza. Aí, não deu vídeo e depois desligou. Eu falei, ó. Então, não resolveu o problema. Só mudou apenas os sintomas, tá? Aquele capacitor estava realmente ruim, tá? Mas eu peço a ajuda de vocês aí. Para quem manja aí, quem sabe já, quem é da área aí, se você já sabe, já está acostumado a pegar esse notebook, esse tipo de problema. Se você tiver uma sugestão para mim fazer no próximo vídeo, para reparar, eu vou ficar muito feliz e no próximo vídeo eu vou gravar, beleza? E, Alex, você vai ter que esperar mais um pouquinho do notebook, mano. É o trampo que deu, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.